Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar da Alan Hitch QUSB. QUSB é uma mesa, você está vendo aqui, toda a mesa de som. Ela é isso aqui mesmo, ela não tem faders. Esse é o diferencial dela, essa é uma mesa para você funcionar com ela através de um tablet. Então você vai conectar a sua mesa numa rede sem fio e você vai acessar ela através de um tablet, de um iPad ou de um tablet Android e você vai poder ter todos os controles. O mixer como você conhece, você vai então poder ter o acesso nele ali no tablet e controlar todas as funções dela. Nela são 16 canais de entrada, você tem 16 canais tanto em linha desbalanceado no P10, no quadro de polegada, ou você tem o sinal balanceado no XLR. São 12 saídas onde você pode fazer até 11 mix de auxiliares, sendo os 4 primeiros mono e os outros 7 estéreo. Você tem saída de matrix, entrada estéreo, você tem aqui a possibilidade de conectar um fone de ouvido nela para você monitorar o que está entrando na mesa. E uma das características da QUSB é que você pode expandir ela até 32 canais. Então você pega um módulo de 16 canais da Alan Heath e você pode expandir ela. Então a sua mesa vão ter 32 canais de entrada e 20 canais de saída. Você vai conectar através do cabo de rede, um cabo CAT5. Você tem as opções de poder gravar a cena, gravar o áudio aqui com o QDrive. Você tem a opção de conexão via USB com a mesa. Ela funciona como um controle para sistemas de gravação, como Pro Tools, Reaper, Cubase, através do MIDI controller. Então é uma mesa digital, tamanho super compacto. Quando que a utilidade dela vai ser, aonde que eu aplico a utilização dessa mesa. Em qualquer espaço onde você não tem muito espaço, você tem um lugar, ou é uma igreja, ou é um salão, ou é uma sala de reuniões muito pequena, que você não tem um espaço para colocar uma mesa tradicional, grande, mas você precisa dessa quantidade de canais, você pode colocar essa mesa lá no rack, dentro de um armário, e você pode fazer todos os ajustes dela sem fio, através da rede Wi-Fi com um tablet. Então essa é a aplicação mais importante dela. Às vezes é num teatro, onde a cabine de som fica muito distante, e onde as suas conexões no palco ficam muito escondidas. Então você pode acessar através do iPad, do tablet Android, sentado na primeira fila, na última fila do seu auditório, quando você vai precisar da QUSB. Para maiores informações, você pode procurar um revendedor, uma loja perto de você, e você confere a lista de revendedores e lojas atualizadas no site da Sigma Pro Audio.